Fala galera, tudo beleza? Estou na rua Santa Epigene, aqui no Shopping Universo, número 185, praticamente na esquina aqui da Ipiranga, não tem como errar. Hoje a gente vai trazer um tour de preços, de equipamentos, de segurança, pra você que tá muito em casa e quer fiscalizar tudo, quer fiscalizar o vizinho, quer proteger a sua casa, da marca Intelbras e outras opções. Olha, e tem promoção e preço exclusivo pra quem é inscrito no canal. Gostou? Bora pro vídeo! Então galera, eu tô aqui com o Júnior, fala Júnior, beleza? Fala, beleza, tudo, Luciano? Olha, ele me prometeu aqui que ia ter desconto pra quem falar que é inscrito no canal que vier aqui. Só quero ver se ele vai conseguir cumprir isso, porque a concorrência aqui é forte. Júnior, vamos começar por onde? A gente vai começar pelo kit que tá na promoção hoje, é o kit mais que sai do mercado hoje, kit da marca Etic. É o kit completo, com quatro câmeras, paradezinho, caponte, cabeamento, com DVR. O kit completo, Luciano, barato, R$ 699,00, com um ano de galetia. R$ 600,00 só? R$ 699,00. Muito barato? Barato demais. Muito, já com HD, e o legal que vem aqui, já testa HD, tudo direitinho? Já testa HD, HD já vai testado, tudo certinho, com a garantia, tudo bonitinho, e outra, troca expressa. Dando problema no equipamento, a gente troca por uma nova, a gente não manda pra assistência. Pô, isso é top demais. Então tem problema durante um nove meses, sete meses, que a gente traz a mercadoria, eu pego uma nova pra ele aqui e eleva uma nova na caixa. Não tem problema de assistência Etic, tá? Esse produto, só que mais sai aqui no mercado aqui, mas sai com a gente aqui. Show de bola. Aí agora a gente tem um da Luotec, né? Isso. Você sabia que eu tenho uma fechadura dessa lá em casa da Luotec? É boa demais. Muito bom, muito bom, que dá garantia. E a relação custo-benefício, eu acho sensacional desse produto. Sensacional. Ele é barato, é super indicado também, as câmeras que dão alta definição de imagem, basicamente é a mesma coisa. Quatro câmeras com HD, com cabo, com fonte, conector, DVR, tudo completinho, Luciano, R$ 749,00, joga. Show de bola. Lembrando que a gente tem pra todas as classes, pra todos os bolsos, né? Você tem aquele de entrada, que é esse primeiro que a gente mostrou aqui. Exatamente, o que é da marketing, é o que mais saiu atualmente. Por causa do valor, né? Mas aí se você já quiser dar uma upgradezinha, você já vai de Luotec. Um quadrado, um pouco superiorzinho, com a resolução um pouco melhor. Ambos são HDs, tá? Essa é uma questão de software, é um pouco melhor pra você monitorar o aplicativo, você não taca mais nada por isso. Esse daqui é o Tuya, não é isso? Que usa o aplicativo? Isso, o X-Mei. O X-Mei, né? O X-Mei, exatamente, é os dois. Aí agora quer levantar de nível. Agora quer upgrade, roubou. Agora, falou Intelbras, é Intelbras, não tem jeito. Estamos falando de linha profissional, todos são linha profissional, mas o destaque do mercador hoje é a linha Intelbras. Por quê? Garantia, suporte dos caras, é muito bom. Já vem marcada Troca Express na própria caixa. Troca Express, né? Troca Express, deu problema, a entrada resolve pra você. Esse kit também é sensacional, Luciano, um kit que mais sai também. Esse kit tá saindo no valor de R$1.250,00, baixou pra R$1.100,00 pro seu canal. Perfeito. Com quatro câmeras, cabo, fonte, conectura, HD, tudo completinho, com acesso gratuito. Então, se você tiver, em outro estado, no país, você consegue monitorar em tempo real, você custa benefício pra isso. Ou seja, o kit, na verdade, eles são equivalentes a nível de quatro câmeras, HD, o conjunto. Exatamente. O que a gente vai ter a diferença é a qualidade do produto e preço. A garantia, o suporte e o software também, que é muito importante. Só que é fácil, simples, qualquer pessoa pode instalar, qualquer pessoa pode acessar as imagens. Não tem dificuldade nenhuma. E todos eles conseguem acessar? Todos eles conseguem acessar gratuitamente. Só que o material, você mesmo instala, você não baixa o aplicativo e consegue monitorar o celular. Completinho. E agora, a gente vai pra câmeras internas? Agora, a preferidinha do que todo mundo gosta, fácil, simples de instalação. O novo lançamento da Intelbras, que é a IM5, IM3 e IM4. O que é mais fácil, você não é sem fio. Você pluga na tomada, baixou o aplicativo, olhou o QR Code, já era. Acabou, a gente faz tudo. Acabou, não precisa de carro, não precisa de ponte, não precisa de nada. Se chegou, só precisa plugar na tomada, na verdade. Plugou na tomada, já era. Baixou o aplicativo, você pode estar gravando tanto no seu celular, como no cartão de memória, como no sistema nuvem em teu braço, como no DVR, tem várias funções também. O cartão de memória tem que ter uma classe específica, a classe 10? Eu tenho que diga que a classe 10 vai ser um disco, que é um cartão super, nossa, que mais sai, que não dá problema, grava certinho, tem garantia, tudo certinho, tudo bonitinho. Beleza, lembrando, pessoal, que a gente tá falando de câmeras... Câmeras IPs. IPs, são câmeras internas, isso daqui não são câmeras externas, esse conjunto aqui são câmeras externas. Exatamente. Importante a gente frisar, essas daqui é pra tempo, com chuva também. A gente frisar, chuva, tempo, não tem problema nenhum, totalmente externo. Aquilo está gravado no centro. Esse modelo aqui é o modelo que a Itobras lançou faz pouco tempo, que é a IM5, tá? Dá um zoom de 16X, caso que você quer pegar a placa de carro, a ergonomia de uso. Caramba! Tem sistema inteligente, é 131 graus de abertura, tá? Você grava também no cartão de memória, entre aplicativo, DVR e tudo mais. Ou seja, essa linha é a linha mais top da Itobras, tá? Ela vem de separado ou é o conjunto? Não, separado. Essa interna, você vai pagar no valor de 270. Perfeito. Essa interna, que gira 300 graus baixo, estima, dá pra 430. E essa aqui tá na promoção, Luciano. De 599 reais, vai tocar 499 reais à vista. Ou 530 no cartão de crédito, tá? Sem fio, sem nada. Sem fio, sem nada. Olha só. Eu vou tentar combinar com o pessoal pra gente poder fazer o review e análise de algum desses produtos. A gente combina mais a frente, depois que o vídeo for lá. Eu pego algum desses produtos e faço um review pra mostrar ele funcionando pra vocês. Porque realmente, principalmente essa externa aqui com 161, pra eu poder pegar lá o vizinho lá. E fica deixando lixo e corre. Eu vou pegar esse vizinho. Sempre tem, sempre tem. Sempre tem. Agora eu já partir pro lançamento da Itobras também. Que é um vídeo porteiro totalmente fácil. Cara, Luciano, esse aqui é o carro-chefe. É um vídeo porteiro de 7 polegadas. Câmera Sony com infravermelho. Tá bom? Totalmente sem fio. Totalmente sem fio? Você pode estar viajando no estado do país, você consegue atender o seu portão, a sua casa, pelo seu telefone. Ou seja, você consegue abrir fechadura pelo telefone, consegue falar com a pessoa, entendeu? No estado do país, na frente da sua casa. Ou seja, a tela é de 7 polegadas, totalmente Wi-Fi. Tela touchscreen, tá? E pode ficar em área externa, com chuva. Pode ficar em área externa, não tem problema nenhum. Esse é o carro-chefe da Itobras, o sistema de vídeo porteiro. Esse aqui, de 1980, abaixou pra 1690. Mais uma pergunta, precisa ligar na rede elétrica ou é a bateria? Apenas a rede elétrica, só. Apenas a rede elétrica? Só. Só ligou no ponto de energia, só. Ele é totalmente Wi-Fi. Que legal. Show de bola, gente. Nossa instalação, tem tudo. Agora vamos partir com o sistema de alarme, Luciano. Luciano, o sistema de alarme completo hoje, que a Itobras lançou, é esse modelo 24-net. É um fitzinho simples, fácil, barato, Luciano, barato. É uma arma central, uma sirene, um controle pra armar e desarmar. Certo? Sensores magnéticos pra porta e janela e sensores de presença. Vem um de cada? Esse aqui vem dois controles, dois magnéticos, um sensor de presença e uma sirene e uma central. Perfeito. O diferencial dessa central, Luciano, é que ela é 24-net, você consegue monitorar pelo aplicativo. Então, pode estar em outro estado do país, você consegue armar e desarmar a central por aplicativo. Ou seja, em três modos de armar e desarmar. Você consegue armar e desarmar pela senha que vem nela, no próprio painel. Você consegue armar e desarmar pelo controle remoto ou até mesmo pelo aplicativo que você baixa. Você só vai ler o QR Code, Luciano. Ler o QR Code, baixar o aplicativo. Acabou. Você consegue armar, desarmar, passar um plano, que faz tudo. E você tem a opção de comprar separadamente sensores magnéticos, os sensores de presença sem fio, ou com fio também a central aceita, certo? Também tem os sensores PET também, sem fio, com autonomia de peso. Você só vai disparar acima de 35 quilos. É interessante, às vezes o cara está colocando uma garagem. Eu acho que se eu passar, vai disparar. Eu tenho com certeza mais de 35 quilos. E também vai os controlezinhos da minha porta, você pode estar colocando, tá? Isso. Essa central suporta 48 sensores, 48 sensores no total. Mas o que vai, você pode adicionar muito mais que isso. E qual é o preço dela, vamos repetir? Ela sai no valor de R$ 490,00 por um ano de garantia. R$ 490,00 só? E com isso tudo? Completinho. Que legal, gente. E lembrando que se você precisa de mais sensores, você pode adquirir entrando em contato aqui para saber o preço unitário de cada um dos elementos. Você pode colocar até R$ 48,00, pessoal, aqui. É muita coisa. E agora, sistema de network. O que a maioria das galera hoje tem dificuldade de ter Wi-Fi de qualidade. Isso. O Wi-Fi que chega, para ter uma recepção nova aí para o Netflix, para o Xbox. Que tem a porta giga, tudo mais. Exatamente. Esse é o Twiib. Tem o Twiib aqui, tem o Twiib Fast, tem o Twiib G. Qual a diferença, Luciano? Esse aqui, a resposta é real. Às vezes eu estou chegando na minha casa, estou na calçada de lá e estou conectado com o meu Wi-Fi, cara. É impressionante isso aqui. Então, para a galera que tem uma internet legalzinha, que tem um canso um pouco maior, até mesmo para a chácara, para a fazenda, até mesmo para um canso que uma casa sobrada, que não chega Wi-Fi, essa é a melhor opção. Aí você pode chegar real para ele. E outra, é totalmente para o aplicativo gerenciável. Você consegue fazer o quê? Você consegue a taxa de dados que cada pessoa está utilizando. Qual página está utilizando? É totalmente gerenciável. Isso aqui está saindo no valor de R$350,00 na promoção. Muito bom, gente. Ele é dual-band, ou seja, 2.4 e 5 GHz. Exatamente. Observa aqui, tem portas ideais aqui para dados de até 100 MB, cara. É muita coisa. Muita coisa. E de acordo com o fabricante, 100 m² é muito legal e 5 anos de garantia, cara. 5 anos de garantia. Isso aqui é o que resolve, Luciano. Aquela pessoa tem dificuldade de pegar Wi-Fi, independente da parede, bastante parede na casa, sobrada. Essa é a solução que a Aitora lançou e é perfeita. Eu tenho, falou para você, botou em casa e resolveu o problema, cara. Resolve o problema. E o preço, cara, R$350,00, muito barato. Tá? E esse aqui, R$690,00, porque esse veio com 2. Sim. Esse aqui, se eu não me engano, se eu não me engano, tem uma cobertura de 200 m². Sim, se a gente for somar, cada um tem uma cobertura de 100. Exatamente. Lembrando, pessoal, mesmo que você more no sobrado, né, você tenha muita parede, o ideal é que se você puder, então, instalar dois, porque assim, um vai se comunicar com o outro e você vai ter cobertura em toda a casa. Muito top, cara. Você consegue gerenciar a página que o pessoal está acessando, dados e tudo mais. Tirando essa linha do teu braço, temos a linha aqui sem fio de câmera também, da Marquetim, que é uma câmera externa, tá? Resolução HD, com duas antenas também ao longo alcance, tá? Essa câmera é a mais baratinha, né? Pende bastante também. Ela saiu no valor de R$199,00. É uma câmera externa, uma câmera HD, onde só lê o QR Code e baixa o aplicativo. Acabou. Acabou. Simples e fácil. Exatamente. E também tem essa robozinha também, que é lançamento. Eu acho que a galera conhece aquela robozinha de três antenas, certo? Sim, sim. Aquela saiu fora de linha, que foi um lugar essa daqui agora. É, ela era bem tradicional, o pessoal vendia muito no mercado livre e tal, né? Agora você foi substituído por essa. Essa é melhor, por quê? Parece um robô mesmo. É, ela tem uma função auto-tracker. Ela segue a pessoa. Legal. Ela segue a pessoa, tem robozinha humano, você começa a comunicar com a pessoa, depende da pessoa que está, entendeu? Tem também, ela é infravermelha também, tá? Alcança de 20 metros, e você consegue gerar para a direita, para a esquerda, para baixo, para cima, ou seja, ela é top de linha, tem 60 graus. Qual o preço? R$150,00, velho. Muito baratinho. Lembrando que a gente está falando daquela marca que a gente começou o vídeo, justamente da marca de entrada dos produtos, né? Ó, R$150,00, cara. Muito baratinho mesmo. Só lembrando que esse preço aqui, aliás, a maior parte desses preços aqui é para quem é inscrito no canal. Você tem que entrar aqui no WhatsApp, todos os contatos que a gente vai deixar aqui, e tem que falar que viu o vídeo. Júnior, rapidinho, você falou para mim que é essa aqui, pequena desse jeito, resolução Full HD. Exatamente. Isso daqui é aquilo que eu estou vendo ali na tela, é isso mesmo? Essa qualidade aqui, ó. É demais que você está vendo na tela aí, Léo. Essa aqui, ó. Essa resolução aí. Viu que pareça. Top, né? Com áudio, com infravermelho, totalmente simples de instalar também, cara. Ela é via cabo e ela é muito discreta, tá vendo? Legal. E está quanto ela? 80 na hora, Léo. Olha, lembrando que as conexões nesse caso aqui, a conexão RCA, tá pessoal? Aqui no caso, aqui, né? Isso, RCA, exatamente, exatamente. Pô, bacana, cara. É isso aí. Aí tirou toda essa linha, tem a gente de telefoninha também, né? Aqui é telefone com fio, temos telefone sem fio também. Rapaz, tem quanto tempo que eu não sei o que é pegar um telefone desse tipo, Júnior. É uma boa, cara. Eu também faz tempo, cara. Agora é só o celular. É só celular, né? Entendeu? Aqui é telefone com fio, telefone sem fio. Temos também central de KBX também. A galera que quer colocar a montação em presinha, colocar ramais disponíveis e tudo mais. Também estamos lá muito do sistema de automação. Temos também o sistema de KBX e o sistema completo que eu mostrei pra vocês aqui agora. Tudo em linha profissional. Show de bola. Então, pessoal, vou deixar todos os contatos aqui, ó. O primeiro contato que você tá vendo é esse daqui, ó. Você pode procurar aí tanto no Instagram. Quem atende lá é aquele rapazinho lá, é o que é o nome dele? É o Instagram que atende é o Fadu. É o Fadu. Isso, é o pessoal da nossa. E o Instagram e o WhatsApp que atende sou eu, na verdade. Lembrando que em todos os dois casos a gente já falou no vídeo, mas você acaba esquecendo. Primeira coisa que você tem que falar, eu vi o vídeo do Luciano, porque ele já vai saber qual é o preço aqui. Qual é o preço que você fez, exatamente. O desconto de 10% foi feito aí. Exatamente. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar toda a relação desses produtos aqui que a gente deixou exposto pra você dar uma olhadinha com calma. Então, aqui na Santa Efigênia, super seguro, vou contar um segredo pra eles aqui, Júnior. Fala aí, fala aí. Não vem com o puxador não, hein, Júnior. Não vem. Vem direto aqui. Pode vir direto, o desconto é maior. É, se você vier com o puxador aí não dá pra fazer esse desconto. Aí vai falar que foi do Luciano, aí eu venho com o puxador. Aqui tem um esquema de puxador forte aqui, que até eu explico pra você no outro vídeo, que é pra eu não apanhar aqui na rua dos puxadores. Mas não vem com eles não, entendeu? Vou deixar aqui embaixo, além de todos os contatos, grupos de Telegram, pra você participar dos meus grupos, né, de compras do Paraguai, compras de São Paulo, pra você poder tirar dúvidas e compartilhar a sua experiência. Se você entrou em contato com a loja, deixa aqui na descrição do vídeo o que você achou, se você foi bem atendido, se conseguiu aquele desconto que a gente tá prometendo pra vocês aqui. Valeu, pessoal. O vídeo da galera é bem importante, né? Ó, lembrando que a loja tá num horário de atendimento especial agora na pandemia, que tá funcionando de... Das 11h às 17h30. É, mas aí depois que acabar esse problema de pandemia, provavelmente não sei quando você vai ver esse vídeo. Exatamente. O horário vai voltar ao normal funcionamento. Das 8h às 18h. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigado pela sua audiência, seu carinho. Se cuida, tá? Usa a máscara, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Obrigado.